Olá a todos que estiveram assistindo até agora, espero que todos tenham visto esse vídeo. Eu queria dizer a todos um feliz ano novo, que esse ano tenha muitas bênçãos. Eu quero que todos sejam abençoados, não desistam, seus sonhos se realizarão, nunca desista. Então, o que eu queria dizer para vocês é um feliz ano novo e beijos, tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo.